Segundo informações da Polícia Militar durante patrulhamento pela rua Lopes Dias, a equipe de militares de Padre Paraíso recebeu ligação a qual reportava notícia crime de um assalto em uma lotérica na comunidade do Jiru, pertencente à cidade de Joaíma. Relatos davam conta de que dois autores armados anunciaram o assalto e levaram uma certa quantia em dinheiro evadindo em uma moto. No trajeto, os assaltantes caíram da moto e empreenderam fuga um para cada lado. Um dos autores de posse de um simulacro de arma de fogo parou um veículo da Prefeitura de Joaíma, fez de refém os ocupantes do carro e, diante de ameaças, determinou ao motorista que fosse em direção à cidade de Teóflotone. Após colher as informações, a equipe policial de Padre Paraíso de imediato realizou o cerco, bloqueio e intervenção, com o objetivo de localizar e prender os autores. Momento em que o veículo foi avistado pela guarnição policial com três ocupantes. Foi feita uma intervenção, dando a ordem de parada para o motorista do veículo, onde, de imediato, iniciou a abordagem. O autor dos crimes, que estava no banco traseiro, abriu a porta e empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos militares, que o alcançaram e realizaram a sua prisão. No veículo estava um motorista da Prefeitura de Joaíma e um engenheiro, contratado também pela Prefeitura. Eles eram reféns. As vítimas foram levadas para o hospital para atendimentos médicos. Contudo, não sofreram nenhum ferimento. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo, uma touca ninja, R$ 5.641,00 em dinheiro, um celular, um alicate e recuperado o veículo da Prefeitura modelo Fiat Uno de cor branca. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia. O autor foi preso em flagrante e também levado a depol pelos militares da cidade de Joaíma, que foram até Padre Paraíso e assumiram registro da ocorrência. Na sala de redação, repórter Elvis Passos.